Música 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 Pra mim vai me fazer o que já foi Prazer com o que eu também Assino que o tempo já passou Busquei outros olhos e eu sei Mas pode ser o que foi o nosso amor Não me agrega outra pessoa pra ser A vida é a tia, você é a minha As coisas que me falam em casa Prazer com o que eu também Não se lembra, isso não é nada O mundo liga batida, você é a minha As coisas que me disparam em casa Prazer com o que eu também Não se lembra, isso não é nada Não se lembra, isso não é nada Não se lembra, isso não é nada